Gente, eu não liguei o flash Porque eu vou trollar o Carlos Vamos ver se ele tá acordado Gente Que bom, eu tô acordado Ai meu Deus do céu Nem pensava que ia me pegar no espelhito Ah amor Que foi, neném? Eu ia trollar você Ah, que pena Ai gente, eu ia passar batonilha Só um pouquinho Amor, a gente tá chegando a 5 mil inscritos Sim, mas só que Não dá certo, não dá certo Se ficasse dormindo Não tá dormindo Não tem graça Já tá acordado Você vacilou Mas se você deixar eu passar, tem graça Não, tem graça não Tem graça que eu estiver dormindo Ah, gente, não deu certo Você vacilou Você vacilou Vamos para outro dia Oito horas que eu estiver dormindo Você não vai passar batonilha Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente